Tá gravando já Pessoal, esse é o resultado Dessa manhã de trabalho, sábado 21 de outubro, sociedade civil Organizada, mobilizada Parabéns a todos, parabéns a dona Norma, parabéns a cada integrante É isso aí, cada um fazendo a sua parte Cada um dando a sua contribuição E quem ganha é a cidade, quem ganha é a natureza Gente, mais uma vez Parabéns! Isso aí! Show de bola! Olha, pra cá!